Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui novamente, trago pra vocês hoje Cyberpunk 2077 Indicando pra vocês a sidequest da Judy, sendo assim possível desbloquear 3 coisas muito interessantes em sua gameplay Sendo, número 1, um troféu barra conquista que se chama Judy contra Night City Número 2, é um relacionamento, você consegue ter um relacionamento pessoal, sim, é possível namorar com a Judy E número 3, você desbloqueou um final opcional, certo? Lembrando que é super possível criar uma amizade com a Judy de acordo com algumas opções de diálogos ou coisas do tipo Então recomendo acompanhar o meu vídeo seguindo as opções de diálogos que eu escolhi pra facilitar pra vocês, certo? E também só é possível namorar com a Judy caso você tenha criado um personagem feminino, sim, a Judy é lésbica e não tem relações com homens Em relação ao final opcional, independente se você namora com a Judy ou não, se você é homem ou mulher, você sim consegue desbloquear esse final Só não sei se é possível desbloquear ele se você criar a amizade com a Judy, eu não tentei isso, nem quero tentar, então super recomendo Acompanhar o vídeozinho, certo? Beleza? Então pessoal, se você gostou da ideia, já se inscreve no canal e deixa o like, é nóis Chega de enrolação e bora lá! Então fechou! Vamos lá! Inicialmente pra desbloquear e desencadear as missões secundárias, é necessário que você avance na campanha principal Até o momento que você encontra com a Judy pela primeira vez Logo em seguida vai liberar pra vocês a missão Flores Horizontais Que é basicamente até o apartamento da Judy e dar progresso na missão, certo? E pessoal, eu vou falar pra vocês que a maioria das missões tem opções de diálogos irrelevante, então eu não vou indicar essas missões pra vocês Mas eu sempre recomendo a vocês a ter sempre uma escolha mais amigável de diálogo, certo? As missões que tem realmente relevância nas opções de diálogo, eu vou indicar pra vocês certinho Mas essas aqui não tanto, certo? O que eu vou indicar pra vocês que vale pra todas as missões, certo? Após concluir a missão anterior, sempre vai ter um período de tempo sim pra Judy poder entrar em contato com você novamente Te mandar mensagem ou te ligar No caso da primeira missão aqui, na segunda no caso Após concluir a primeira, a Judy vai te mandar mensagem alguns dias após a primeira missão Ou seja, avance alguns dias no jogo, faça um fast travel, pois o jogo é um pouco bugado E às vezes você avança as horas e dias e o jogo não contabiliza Ou seja, após o fast travel sim, fica contabilizado que você avançou no tempo, certo? Então após você avançar alguns dias, a Judy vai te mandar uma mensagem, você responde essa mensagem dela Avança algumas horas no jogo e faça um fast travel novamente pra evitar bugs E aguarde a Judy te ligar, certo? Assim que ela te ligar, vai liberar a próxima missão que é Mulher de Fases E a Maiko vai querer se juntar aos bons? Se eu tivesse essa certeza, eu teria ligado pra ela e não estaria falando com você agora Reformulando, tem chance dela acabar com a nossa raça e jogar a gente do último andar da Mega Torre? Claro, pô Acho que pra mim já serve Quando vamos fazer isso? De manhã, a Claudia está fechada Ninguém passa por lá nesse horário Cedo quanto? Antes das oito Eu vou esperar na entrada Não, esquece Na varanda em cima da Claudia É só entrar de fininho Ninguém precisa saber que a gente está lá Na varanda Beleza Após concluir Mulher de Fases Faça o mesmo processo Avança alguns dias Faça um fast travel Aguarde a mensagem Avança alguns dias Faça um fast travel E aguarde a ligação, certo? Assim que a Judy te ligar Ela vai liberar uma missão pra você Que está pra nascer um homem Que vai mandar em mim Nessa missão Você vai ter um momento Que você vai lutar contra o Tom E logo após isso Vai ter umas opções de diálogo Que a Judy vai te perguntar Se você quer ou não ajudar ela Você responde que sim Eu vou indicar pra vocês a gameplay O momento que ela fala isso E você simplesmente Aceita ajudar a Judy Júri E aí Tem um plano? Mas é claro Porra Chega aí de noite Eu vou resumir tudo Pro Tom e pra Roxy Eles vão fechar com a gente A Michael vai estar aqui também Como tu conseguiu isso? Achei uma parada sinistra Te conto toda noite Ah, daí O que que tu gosta na tua pizza? Peperoni de gafanhoto E capricha no queijo Arrasou, cara Então, tu vai chegar aqui mais tarde Claro que vou, pô Só não acaba com a minha casa, tá? Eu gosto daqui Tá valendo Oi Tá me ouvindo? Olha só Tu tá vendo isso? E aí, gente V, Tom, Roxy Já decidiram? Eu Preciso pensar Eu nunca matei ninguém antes, sabe? Eu tô nessa pra caralho Vê? Não me diz que tu tá considerando isso Conta comigo, Júri Eu já disse que ajudaria, né? Valeu, Vê Se por algum motivo desconhecido Vocês recusaram sem querer O pedido da Júri Vocês podem simplesmente ligar pra ela E consertar tudo isso E fazer o mesmo processo de sempre Que é ligar pra ela Responder a mensagem Aceitar a ligação E iniciar a missão Que se chama Teto de vidro Nessa missão É a mais importante de todas Preste ter muita atenção na Mega Gameplay Logo a seguir Que vocês vão ter uma opção de diálogo Uma série de opções de diálogo Que vocês tem que responder de maneira correta Ou caso contrário Você pode perder a amizade com a Júri Assim Não desbloqueando O namoro com ela Em relação ao final opcional Não tenho certeza se bloqueia Mas é melhor não arriscar Tá, Michael ligou Antes do pôr do sol Na frente da Mega Torre Vai tá lá, né? Claro que sim Te vejo lá, então Certo, errado As garotas vão te cru... Tá Tá Bom Ela não é nenhuma parca Ele assassinou o Oswald Forrest E agora A Cláudia precisa... Peraí, Michael Acho que tu tá indo longe demais Tô vendo que nem tudo foi combinado Cansei desse papo furado Prefiro só ir direto pro que interessa Ah, agora Vem, que merda tu tava pensando? Tu tem ideia do que vai rolar agora? E o que seria isso? Eles vão se vingar Tu transformou a Cláudia numa porra de uma bomba relógio Tentou bancar espertinho pra todo mundo, né? Embarcou no trem da libertação Fingindo que queria ajudar Mas tudo o que tu queria era assumir o lugar do Hiromi Bravo Só esqueceu de uma coisa Eu ainda posso E ninguém vai me impedir Nem os cadáveres deles e nem os seus Tá bom ver Vaza daí Sai no nível mais baixo do apartamento Daí Acha o elevador O Tom e a Roxy estão lá fora Seguros Após teto de vidro Caso vocês tenham feito tudo correto Diálogo correto Sem errar nada De acordo com o vídeo anterior Vocês vão liberar pra vocês Após uma semana Uma ligação da Jury Ela vai te ligar E vai marcar com vocês Um encontro Num local específico Assim você consegue Se for uma personagem feminina Vocês conseguem namorar com ela Se você for um homem No máximo Uma amizade Certo? Desbloqueando em seguida Também o troféu Jury contra Night City E logo após Logo no final do jogo Na última missão do jogo Vocês conseguem Desbloquear o final opcional Que eu vou trazer pra vocês Um vídeo Logo em breve Certo? Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Não se esqueça De deixar nos comentários Não esqueça também De deixar o like Se inscrever no canal É nóis Valeu Fui até Até mais Então tá Conta comigo É que Minha peça fica marcada Em traje de mergulho Represa Depois do rancho coronado Conhece? Sim O que que tem? Aparece lá No fim da tarde E ó Cancela os imprevistos Marcados Tá Então É o encontro? É Tu não faz meu tipo, cara Te vejo lá Não quer sentar do meu ladinho, não? Aí, seu café Demorou, mas chegou Quer saber Sobre ontem Acho que eu mudei de ideia Na verdade Eu te liguei Porque queria me despedir Essa cidade já me mastigou Agora tá me cuspindo Merda, Jury Tá dizendo que quer ir embora? Agora? Cara Eu tive uma conversa estranha Com uma boneca Ela me disse que eu tinha que lutar Mas eu pensei Lutar por quê? E agora, justo quando eu achei que eu tinha um bom motivo Amizade Confiança Tu vem me dizer que tá indo embora? A gente não vai deixar de se falar, né? Me dá sua mão, Vê Tá, parabéns Acabei de te dar acesso ilimitado ao meu apê Eita Quer que eu me mude? Se você quiser Ou você pode passar lá quando sentir saudade Nem sei o que dizer Ninguém nunca fez uma coisa assim pra mim Demonstra confiança Se cuida Vê É sério? Essa é a última vez que a gente se vê? Há dois segundos eu não imaginaria isso Um vejo motivo pra prolongar Vou ficar aqui uns dias e depois partir Foi ótimo te conhecer, Vê Até mais E... Me chama no olo quando puder E aí Tchau Tchau Obrigado.